Se puder apagar essa luz aqui, eu acho que a projeção aqui acaba ficando melhor, não sei se o cara da luz tá aí. Vocês estão enxergando bem? Tem que apagar, né? Acho que é melhor apagar. Tem alguém da luz aí, na mesa? Não? Então, vocês não vão ver a apresentação direito mesmo, fica assim. Ali em cima tá escrito arroba danielfilho, que é o meu twitter, e embaixo é o título da apresentação, javascript além do navegador. Eu prometo que melhora um pouco, tá? Prometo pra vocês que vai melhorar um pouco. A gente tenta fazer um negócio bonito, mas nunca dá certo, né? Porque é feio, é feio mesmo. Bom, eu sou o Daniel Filho, sou de Americana, do interior de São Paulo. Não sei quem daqui é do interior, quase ninguém. Mas tá valendo. O palestrante adora quando acontece isso, né? Quem? Ninguém levanta a mão. Eu trabalho com desenvolvimento front-end. Especificamente com front-end desde 90 e pouquinho, 96, 97, acho. Eu tenho mais idade do que aparento, tenho esse corpinho de 22 anos, mas eu já tenho 31. Ah, eu queria pedir desculpa pra vocês que eu tô de óculos escuro, tá? Eu não sou brogrammer, né? Que tem aqueles caras brogrammers, que os caras são os hipster e tal, não. Eu esqueci o meu óculos de grau no táxi, junto com o adaptador VGA e mais um monte de coisa. Então eu queria pedir desculpa. Eu não tô mascarado, tá? Infelizmente não tem como apagar a luz porque o pessoal não tem esse controle, mas tá valendo. Vai melhorar. Então, meu óculos não é estilo e eu prefiro ficar com óculos de sol porque se eu tirar, algum desastre pior pode acontecer do que o desastre que já tá planejado. Enfim, hoje eu trabalho na Netshoes. Vocês conhecem a Netshoes? Netshoes! Inclusive o CEO da Netshoes acabou de apresentar ali uma palestra fantástica. Só pra vocês terem uma introdução, falar, pô, o que um cara que vai falar de javascript rodando em coisas que não são navegador faz na Netshoes? Primeiro eu sou analista de front-end. Eu trabalho com front-end na Netshoes, entre as lojas da própria Netshoes, Brasil, Argentina, México e de vários outros parceiros. As lojas que a gente toma conta de vários outros, do Cruzeiro, do Corinthians, aí, galera. Enfim. E uma coisa que eu acho bacana é que eu resolvi, eu nunca falo muito de onde eu trabalho. Hoje eu resolvi falar, acho que foi inspiração do Márcio. O legal é que assim, a Netshoes tem 14 anos. E há 14 anos ela chama Netshoes. E desde antes dela estar na Netshoes, ela tem o Netshoes no nome. Ela tem essa parada que a gente fala na Netshoes que é o DNA digital. Então tem esse DNA digital desde quando ela nasceu. Eu não sei saber o que ia acontecer, assim. Eu acho isso muito bacana. E hoje a gente tem um baita de um orgulho... Desculpa se eu falar palavrão, tá? Eu falo sempre umas palavras assim, como se fosse vírgula e ponto de exclamação. E a gente tem um baita orgulho de ser hoje o maior e-commerce de artigos esportivos do mundo. Assim, no mundo não tem ninguém. A gente não conseguiu auditar fora do planeta Terra ainda, mas a gente talvez ano que vem comece uma ação pra isso. Mentira. Eu sou sem graça mesmo. E a gente hoje tem mais de 2 mil colaboradores, tem mais de 2 mil pessoas que trabalham junto com a gente. Na minha vida passada da Netshoes, eu já trabalhei numa startup americana chamada Make Me. Trabalhei no IG, no R7, no UOL. Trabalhei com bastante conteúdo. Hoje eu tenho um podcast chamado Zoff, Zone of Frontenders. Quem conhece o Zoff aqui? Só pra... Caraca, cara. Que legal. Bacana. Vocês acharam que eu ia chegar falando... Fala! Não, não vou. E essa semana até a gente lançou um negócio que chama Zoff Trampos. Depois vocês... Zoff com BR barra trampo, vocês olham lá. Mas enfim. Sou parte da Fundação BrasilJS. Criei um grupo de meetup em São Paulo chamado FEMUSP, que virou FEMUG, que virou um projeto da BrasilJS agora. Sou voluntário na Mozilla. No time de Web Compatibility ou Compatibilidade Web com Firefox OS. Então o site que está quebrado, a gente vai lá, tenta buscar o que está quebrado, como arrumar isso. Entra em contato com os caras do site e conversa pra gente ajeitar isso. Enfim. É isso. Certo? E agora... Vamos falar um pouco de JavaScript. JavaScript, da maneira mais comum, como ele era conhecido até pouco tempo atrás, era essa coisa que rodava nos navegadores. Aqui a gente tem muito mais navegador do que isso, mas esses são os... Firefox, inclusive o criador de JavaScript, um pouquinho de história, eu não gosto de ficar com muito blá blá blá. Mas o criador do JavaScript que é o Brandon Ike, ele é o CTO da Mozilla. Tem o Chrome, que é o navegador do Google. Opera. Safari, que é o que vem embargado nos Macs, mas também tem a versão pra Windows. E o Internet Explorer, que vem embargado nos computadores com Windows. Ele funciona... O JavaScript, ele tem algumas peculiaridades, mas cada vez mais, as pessoas estão tentando trazer uma coesão bem grande pra que ele funcione perfeitamente em pelo menos quatro desses navegadores. As pessoas se esforçam, que eu sei, em pelo menos quatro desses navegadores. Existe um esforço também em outro navegador de trazer o JavaScript e tal, mas parece que o pessoal sempre vive querendo fazer do jeito deles e não, porque a gente que sabe das coisas. Mas isso está melhorando com o passar do tempo. E agora, depois dessa onda de... Ah, JavaScript e navegador que eu estava falando com vocês até esses dias, o JavaScript o pessoal usava pra quê? Usava pra validar formulário. Ah, e você colocou o CPC? Errado. O tracinho tá não sei o que lá. Ah, o teu telefone funciona pra quebrar telefone, né? Vão lá e falam assim, ah, agora a gente precisa botar o número nove na frente do zoom de telefone. Os programadores front-end piraram com isso, né? Todo mundo pegou frila, certeza. Só pra arrumar a máscarazinha do jQuery que vocês colocaram lá. Eu sei. Vocês não me enganam. Vocês não me enganam. Que eu também sou. E agora, o legal disso, entrando mais um pouco pro escopo do que eu vou falar hoje, o JavaScript chegou num ponto que ele saiu do navegador. Ele desacoplou do navegador. Mas como funcionou isso? Já tiveram tentativas de trazer o JavaScript pro lado do servidor e tal, que não tiveram tanto sucesso quanto essa aqui, quanto o Node. O cara chegou lá e falou assim, não. O Chrome fez um projeto bacana, separou o módulo, tal, tal, tal. O módulo de JavaScript do Chrome chama V8. Vou pegar, e se eu pegar esse V8? Passar ele, fazer um compilar, não sei o que, bababá. Fazer um monte de magia negra. E fazer ele rodar no servidor, no terminal, na linha. Assim, rodar programas baseados, compilados em JavaScript e tal, tal, tal. Mas vamos tentar. Ah, fez e deu certo demais. Não só deu certo, como, por exemplo, aqui, um dos patrocinadores do palco é o Paypal. O Paypal há pouco tempo anunciou que passou o front deles inteiro pra JavaScript. Eles estão usando o Node. E eles, inclusive, publicaram um framework fantástico chamado Kraken.js. Que a gente do FEMUG, inclusive, fez um... Aqui em São Paulo. E a gente teve... O cara passou pra gente a documentação do Kraken. A gente tem contato direto com o cara que pode falar com o pessoal do time do Kraken. Assim, é bem legal. Não só Node.js. O Walmart americano. O brasileiro também. Mas o Walmart americano fez o Happy.js, que é um framework que controla. Tudo em Node.js. Os caras, eles estavam em Java. E eles começaram a falar assim, bom, a gente consegue reduzir curva de aprendizado entre desenvolvimento front e back-end usando JavaScript. Eles analisam várias coisas como latência de comunicação. Assim, vão das coisas mais superficiais, as coisas mais baixo nível possível na análise. Que o cara não chega e fala... Imagina assim, uma empresa como o Paypal. ...de cartão e eles. Não é assim. Ah, galera! Tem um negócio aí que chama Node. Vamos botar essa porra pra rolar aí. Que vai dar certo. Não é assim, cara. Os caras têm que olhar, vão lá, ver qual... Se for assim, não sei. Os caras podem me corrigir se eu tiver errado. Eu duvido que tenha sido desse jeito. Mas não é assim. Então, é... Existe sim um nível de maturidade. Em Node. E alcançou muito rápido, graças à maturidade das outras linguagens, dos outros ambientes. Os erros que eles cometeram, a gente vai cometer também, mas de maneiras diferentes. De maneiras muito mais atenuadas. Então, desse jeito, a gente... Resumindo, assim, tudo isso que eu estou falando. Dessa confiança que estão colocando em cima de JavaScript. E dessa migração de sistema. Paypal, como eu disse, Walmart. Teve também a... Puta, aquele de compra... Grupon. Grupon também migrou a parte de front deles inteira. Servidores de front pra Node.js. Então, assim... Existe uma confiança bem grande na plataforma. E eu hoje vou falar especificamente sobre duas coisas específicas, assim, de Node. Que dizem respeito ao Johnny 5 e ao Node-Copter. O que é o Johnny 5? Antes de falar do que é o Johnny 5, a gente precisa entender uma coisa. Isso aqui. Quem aqui já conhece Arduino? Sabe o que é Arduino? Tá. Quem aqui já mexeu com Arduino? Caramba! Bastante gente. Quem aqui já colocou alguma coisa no Arduino sem ser em Processing? Que é a linguagem que o Arduino usa. Quem foi lá e fez uma coisa em Python e rodou no Arduino? Ou em Java? Ou em alguma coisa assim? Levanta a mão. Só duas pessoas. Três. Quatro. Legal. Cinco. Vou parar. Senão vou ficar quieto. Dezessete. Dezoito. Bacana. E JavaScript? Quem já colocou JavaScript no Arduino? Um. Um. Legal. Então tá. Pra quem não sabe, a Arduino é essa plaquinha aí. Que ela tá um pouco maior do que ela é de verdade. Não sei se vocês conseguem ver. Ela tá aqui na minha mão. Eu não vou passar pra todo mundo ver igual faz na escola, né? Ai gente, isso aqui é um sapo morto que a gente vai dizer que vai... Não. Isso aqui é essa plaquinha pequenininha. Que ela tá funcionando e eu gosto dela. Por isso que eu não vou passar. Mas se vocês quiserem, vocês podem vir aqui e ver como é que funciona. Isso aqui basicamente assim, é um controlador. Ah, Daniel, eu posso fazer um sensor que detecta se tem... Vídeo no YouTube. Pode. Você pode fazer isso. Pô, mas então eu posso fazer isso e virar um produto. Eu posso fazer o Arduino... Não. Você pode, mas não vai fazer isso. Isso aqui tem muito mais do que você precisa. Isso aqui é uma placa pra prototipação. Isso aqui é quando você quer fazer um protótipo. Se tá na sua empresa, você fala assim, ah, eu tenho um projeto na minha empresa. E eu quero... Sei lá, eu botei um ponto de venda. E eu quero que se alguém pare na frente do meu ponto de venda, ele saia da proteção de tela e abra a tela de interação pro cara começar a colocar informação. Você pode usar isso como uma prova de conceito. Você vai lá, você faz o teu projeto, você programa, sobe pro Arduino. Aí você vai precisar... Eu vou mostrar exatamente isso que eu falei pra vocês. É um detector de distância. Que se a distância tiver menor do que X centímetros, ele vai fazer alguma ação. Tá? Então no caso seria, se eu tiver a menos de 50 centímetros do meu sensor, ele vai começar a funcionar esse ponto de venda. Por que que eu faria isso usando JavaScript? Porque você consegue manter tudo no mesmo stack. Você não precisa saber Python pra fazer a parte... Você não precisa saber Processing pra fazer a parte do Arduino. E depois fazer a interface web. Você fazendo em JavaScript, você já tá. Você vai fazer JavaScript do lado do Arduino, você vai fazer JavaScript do lado da página. Ah, mas e se eu quiser usar Processing na minha página? Posso? Pode. Só que você vai ter que ter um cara em JavaScript que vai traduzir aquilo. Enfim. Transpillers. Transpillers. O exemplo que eu vou mostrar pra vocês agora é bem legal. É um trambolho. Deixa eu tentar levantar pra vocês aqui. É isso aqui. Eu vou explicar. Cada parte, ele tá ligado já, como vocês podem ver. Eu já conectei. Tá conectado na USB, tá? O Arduino é USB. Você pode colocar plaquinha Bluetooth. Você pode colocar shield Wi-Fi. Você pode... Você pode fazer o que você quiser. Quase. Né? Não sei a criatividade de vocês até onde vai. Mas enfim. Pra esse projetinho que eu vou mostrar pra vocês, eu vou usar uma placa de Arduino. Eu vou usar uma protoboard. Que é isso aqui. O que é protoboard? É uma plaquinha toda furada. Toda furada. E atrás, você vê que os furos são ligados. Ou seja, tem um metal que liga esses furinhos. Tá? Esses furinhos são conectores. Eu vou usar também um outro cara. Que é o HCSR04. Que é conhecido como isso aqui. Que é isso aqui. Isso aqui é um sensor que é o seguinte. Você sabe como é que funciona o negócio do morcego, né? Como é que ele voa? Que ele faz aquele barulho subsônico. E aí bate na pedra da caverna. E volta pra ele. E baseado na latência. Latência. Ó, falando em linguagem de programador. Pra explicar o negócio do morcego. Baseado na latência do sinal. Que vai e volta. Ele sabe que tem uma estalactite ali. E o bicho vai pegar se ele voar reto. Então isso aqui faz a mesma coisa. Isso aqui. Ele manda um ping. Imagina um ping. Ele fala assim. Ping. E aí. Esse sinal vai. E quando encontra alguma coisa, volta. Então ele tem um sinal de envio. E um sinal de recebimento. Ele calcula o tempo que demorou. Porque ele sabe quanto tempo essa frequência demora pra se propagar. E baseado nesse tempo que o ping foi e o pong voltou. Ele fala. Opa, isso aqui tá 12 centímetros. 13, 16, 15, 19. E aí ele fica fazendo isso numa velocidade bem bacana. Então esse aqui. É o HCSR04. O que mais que a gente vai usar? A gente vai usar um LED RGB. Vocês sabem o que é LED? Todo mundo sabe o que é LED. É um negócio simples. Todo mundo. Seu celular deve ter um LED. Seu computador deve ter um LED. É um diodo que emite luz. É um diodinho. A única coisa é que esse cara é RGB. O legal é que assim. Quando você vai lá fazer uma cor no seu CSS da página de vocês. Quem é programador front-end. Vai lá e fala assim. Ah, eu quero o fundo da minha página que seja vermelho. Aí você bota lá. Sustenido. Ou hash. Ou jogo da velha. Aí eu descobri que tem um mineiro lá no trampo que fala tralha. Tralha. Tralha é estranho. Eu acho que tralha é outra coisa. Mas tudo bem. Enfim. E aí você vai lá e passa. FF. Zero, zero. Zero, zero. Dois para R. Dois para G. Dois para B. Como é hexadecimal. FF. É como se fosse falso. Vamos dizer assim. 255 em RGB. Falso não, né? 255. E o zero, 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 zero. É como se fosse preto. Então eu estou dando cor máxima na primeira. Vermelha. Cor mínima na segunda. Verde e azul também cor mínima. E além disso. Como que a gente conecta tudo isso? Todas essas coisas. A gente usa um negócio. Que vocês devem conhecer como fio. Só que a gente chama de jumper. Que a gente é fresco. Isso aqui, ó. Isso aí. São fiozinhos, tá? Nada mais é do que fios. Nada mais são do que fios. Eles têm duas pontas macho. Uma você conecta na protoboard. Lembra da protoboard que eu mostrei no começo? E o outro você conecta no teu Arduino. Ou no teu sensor. Enfim. Então aqui, ó. Você espeta uma na protoboard. A outra no Arduino. Você conecta. Como se fosse uma tomada. Sem muito mistério. Tá? Então. Chega de explicação. Vamos ver como é que funciona esse tal de Johnny Five. Aqui, se vocês verem. O exemplo que eu passei. É... Ah, esse é o link pra quem quiser... Esses slides vão estar... Eu vou publicar no Twitter. Saindo daqui, eu subo o PDF. E aí vocês podem pegar esses links, tá? Não precisa anotar, não. Eu mando no Twitter lá. Arroba Daniel Filho. Aqui, GitHub. É Rick Waldron. R. Waldron é o nome do cara que fez. É Rick Waldron, tá? Inclusive, ele é um dos caras que tá cuidando do... Da nova especificidade. É um dos editores da EcmaScript novo. Nova versão de JavaScript e tal. Ele é simples desse jeito. Então, detalhe. Como que funciona o Arduino? Ah, Daniel. O meu JavaScript roda lá dentro do Arduino? Não. Ele é um framework baseado em firmata. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o firmware. Firmware é como se fosse o sistema operacional do Arduino, tá? Usar, tipo... O teu celular... Android, o firmware dele é Android, entendeu? Tem um kernel Linux, blá, 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 blá. Então, o firmware do teu Arduino, você manda pelo software do próprio Arduino. E ele usa um standard firmata. Aí, o que esse standard firmata faz? Ele expõe APIs. E, por JavaScript, ou por qualquer outra linguagem que faça comunicação com as... No mesmo protocolo dos seus APIs, você vai lá e pinga e fala com esse cara. Então, esse cara externalizou desse jeito. Eu vou lá e faço var5 igual... Aí eu faço o require do Johnny5, que é a biblioteca em Node que a gente usa pra fazer essa comunicação. Depois, eu pego e faço aqui, board.on ready, e aí eu passo o callback que vai ser esse cara aqui. Eu falo pra ele usar o LED que tá no pino 13 e eu falo pra ele fazer um stroke. Por que o pino 13? O pino 13 do Arduino é um LED que a gente consegue fazer a comunicação sem precisar conectar nada. É um LED que tá lá. Se vocês rodarem esse código aqui, tudo certinho, baixar, NPM, install, Johnny5, bababá, bababá, e fizer isso aí, o pino 13, que é um LEDzinho laranja, vai ficar piscando que nem um doido. É bem legal. Esse é o equivalente do Hello World, assim, o Alamundo do Johnny5. Tá? Então, agora, quero deixar um negócio bem claro. Eu sempre comento isso nas minhas apresentações. Isso não tem nada a ver com religião. É demonstração. Não tem nada a ver com religião. Tá? Respeito em primeiro lugar. Sorte que não tem tomate aqui, né? Então tá. Nossa. Quando vocês conseguirem ver, me avisam, tá? Quando estiver bom aí. Tá legal? Então tá. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Essa demonstração vai fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui e falo. Mesma linha lá. Vai... Que eu passo componente pra hexadecimal. Pra usar lá embaixo. E depois, eu faço de RGB pra hexadecimal. Porque eu prefiro RGB. Enfim. Aí aqui, conectou. Eu falo pra ele criar uma variável chamada distância. Aí aqui eu coloco qual que vai ser a distância mínima pra ativar o meu sensor. Aqui eu faço o ping, que eu tô inicializando o componente do... Desse cara aqui, que é o... HCSR04, que é o cara do morcego lá, que dá o ping, recebe o Pong, blá blá blá. Eu passo em quais pinos esse cara vai estar conectado. Então assim, esse componente... Pra cada componente a gente tem um depara, vamos dizer assim, que a gente tem que configurar no nosso código. Esse cara eu tenho que passar. Qual que é o pino verde? Qual que é o pino vermelho, verde e azul? Então o pino 3, o 5 e o 6, se eu não me engano. Então o pino 6, o que ele vai fazer? Ele sabe que meu sensor tá ligado nesses três pinos, aqui no Arduino. E aí eu falo pra ele que quando tiver uma mudança, ou seja, quando a distância variar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a cor desse cara, eu faço um set time out de 300 milissegundos, e eu vou variar entre vermelho e azul, se não, eu mando ele desligar. Se não o que? Se eu não tiver dentro da distância mínima, desliga. E eu dou um console.log, quantos centímetros eu tô do meu sensor, só pra vocês terem uma ideia de como vai funcionar. Simples assim. Simples assim. Aí eu vejo aqui o nome do meu script, que é demo.js, e eu tô usando o quem? Node. Então eu dou um Node, demo. E aí, ó, vocês olhem aqui pra mim agora. O que que acontece? Piscou tudo aqui. Ligou. Esse cara, tá funcionando, esse sistema que tá rodando aí. Quando é muito longe a distância assim, ele não é tão preciso. Só que o que que acontece? Se eu colocar o meu dedinho aqui, eu tô a x centímetros, tá vendo, ó, de distância. Aqui, ó, ele tá batendo aquela distância que tá ali, que eu não enxergo. Mas, enfim, ele vê que tá, acho que tá cortando, né? Bom, enfim. Então, como é que funciona? O código funciona desse jeito. Quando ele vê a distância, ele varia entre vermelho e azul, tá? E aí ele funciona desse jeito. Esse script, exatamente esse script, é um negócio, é um trabalho que eu tava fazendo na Netshoes, que infelizmente, eu não posso dizer pra que que eu tava usando, mas era um negócio muito legal. E aí eu deixei isso pregado em cima do meu monitor, assim. E aí as pessoas passavam, o negócio piscava, e aí, o que que é isso? Eu falava, ah, isso aqui detecta quando o chefe tá perto. Todo mundo, tem uma galera lá que acha que é isso mesmo. E eu inventei uma desculpa surreal. Eu falei, não, eu peguei o MAC address do celular do chefe, e quando eu bato no MAC address dele e vejo que tá por perto, ele tá no elevador, o negócio começa, por isso que é vermelho e azul, entendeu? Chegou a polícia. Hã? Ah! Caio, só eu devia ser comediante, cara. Não, não devia, né? Tá bom. Então é isso. Aqui você vê, ele bugou porque eu desconectei um jumper. Porque eu fiquei mexendo com ele. Sorte que desconectou depois que eu mostrei, né? Vocês viram que funciona. Muito bem. Então, basicamente é isso. Sobre o Arduino. Então, só fazer uma recapitulação. O Javascript não roda dentro do Arduino. Tá? Ele não tá lá, está lá. Não é o Node que tá rodando dentro do Arduino e rodando. Quando a gente fala que é o Arduino, desculpa, que é o Javascript controlando o Arduino, é isso mesmo. É o Javascript mandando informações de uma CPU pro Arduino, conversando com ele, fazendo a tradução, fazendo esse tipo de comunicação. Até aí, acho que todo mundo entendeu, né? Certo? O legal do Arduino também, que eu, na minha opinião, ele é muito barato. Esse Arduino Uno, eu não vou nem falar o preço, porque assim, você abre o mercado livre e você acha por 70 reais. Se você abre aqui, 10 dólares. você abre o não sei o que lá, você vai no teu vizinho que mexe com eletrônica, certeza. Todo mundo tem um vizinho de 60 anos de idade, 70 anos de idade, que é, até hoje, fica ligado nessas paradas de eletrônica, não sei o que. O cara deve ter uns Arduino lá. Você foi lá, o cara fala, ô meu filho, toma um aqui pra você brincar lá. Vai, põe Javascript. Não, ele não vai falar isso, mas tudo bem. Também tem uma plataforma legal, inclusive, que a Intel lançou, que é o Galileu. Eu acho que fica a dica pra você. Eu não vou falar muito dela, porque eu não, assim, o que eu li foi quando lançaram, mas parece que é um negócio muito bacana. E tem um pessoal da Intel aí, que eu acho que vale a pena vocês irem lá, cutucar eles. Legal. Falamos aí do Johnny Five, e agora a gente tem um outro cara, que é o Nodecopter. O que é o Nodecopter? O nome já é meio, né? Já dá pra entender o que é. Mas, é... Basicamente, o Nodecopter é você controlar esse cara aqui, que é um quadricóptero vulgarmente chamado de drone. Brincadeira, não é vulgar não. É esse cara aqui. Quem já viu esse cara aqui alguma vez, levanta a mão. Sem ser o que tá fazendo propaganda aqui. Aí todo mundo abaixa a mão, né? Tipo, ninguém tinha visto. Não, é um negócio já que tá há um tempo aí. Todo mundo já viu? Esse que os caras usam lá é um DJI Phantom, tá? Ele é mais caro, ele é mais pra modelista, tal, tal, tal. Esse aqui é considerado um brinquedo. Só que é um brinquedo muito legal. Porque esse cara tem APIs. Vocês sabem, eu tô falando aqui desde o começo API. Vocês sabem o que é API, né? Sabe, né? Se fizeram lição de casa antes de vir aqui. Beleza. Então, esse cara tem APIs. Então, eu sei... Meu, lembra? Ó, vou mostrar um negócio pra vocês que vai explodir a cabeça de vocês. Segura a cabeça aí. Tá vendo esse cara aqui? Que é o cara do morcego que manda o ping, Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá vendo? É exatamente esse sensor que ele usa pra saber a distância que ele tá do chão. E o mais legal é que, além de ele usar esse sensor pra saber a distância, do mesmo jeito que eu fiz aquele código ridículo, porco, pra medir a distância e acender um LED, eu consigo ter esse cara. E o legal é o quê? Que esses caras colocaram sensor, tem uma câmera de alta definição na frente, tem uma câmera embaixo que quando você vai pousar você pode trocar a câmera pra ver onde você vai pousar e tal, não sei o quê. A gente pode fazer reconhecimento de códigos bidimensionais, por exemplo, ah, acha um código X e quando você achar esse padrão desse código joga alguma coisa. Joga uma... A Amazon faz. Só que, em vez de usar o código, eles têm o módulo de GPS que vê a latitude e longitude, pousa, deixa o negócio lá na casa do caboclo e vai embora. Então, o que que acontece? O legal desses caras é que eles podiam colocar o sensor e deixar lá. Beleza, eles usam isso. Mas, como eu disse, esse cara tem APIs. eles externalizam esse tipo de informação. Então, eu consigo bater e esse drone acaba virando um serviço, cara. Então, imagina, drone as a service, né? Não, não é assim também. Mas, eu consigo ir lá e falar assim, eu consigo pegar a altitude, altura, né? Porque a altitude é do nível do mar. Enfim, eu consigo saber o quão longe ele está do chão, eu consigo saber, pelo fato dele ter acelerômetros, eu consigo saber a angulação dele para frente, para trás. Como ele tem quatro hélices, não são apenas quatro hélices, são quatro motores propulsores. Ele tem quatro coisas que impulsionam ele independentemente. Eu consigo saber o RPM dessas hélices, eu consigo saber uma infinidade de informação. Porque os caras da R Parrot fizeram ele para ser desse jeito. E aí, o que que aconteceu? Os caras do JavaScript, né? Tem a lei de Jeff Atwood, que fala aqui, tudo que puder ser escrito em JavaScript, será escrito em JavaScript. Isso aqui está aqui para confirmar o negócio, os caras do JavaScript foram lá e falaram assim, não, os caras estão botando Python lá para voar, que negócio está botando Java, vamos botar JavaScript nisso aí também. Aí foi um tal de Félix, sei lá das quantas, lá e fez o negócio. Esses caras são filha da mãe, cara. E aí eu peguei um videozinho para mostrar para vocês, tem um evento só sobre drones funcionando com JavaScript. Isso é legal para caramba. Vai ter uma edição agora em maio, eu vou, vai ser na Flórida, vai ser do caramba. Então eu vou colocar aqui para vocês um video do primeiro evento NodeCopter que teve, que foi na JSConf Europe, que rolou em Berlim em 2012, acho, não sei, a gente vai ver aqui, rapidinho. Então, nós vamos fazer NodeCopter hoje. Saca a quantidade de drones que eles colocaram lá. Muito divertido, galera. Em a guerra sobre drones, às vezes temos que... esse cara é o Substack. Ele está explicando que ele fez um algoritmo que quando reconhece o lenço vermelho dele, ele vai como se fosse um touro. Cara, isso é muito legal. Estamos tentando voar com o Winantek. Nós plugamos esses wires em um Arduino e depois o Arduino vai para o computador. então o que vamos fazer é cumprir um Wi clássico Wi para um Arduino e depois usando o Johnny 5 na biblioteca. Nós vamos ativar cada um dos diferentes elementos de controle de controle, dando uma interface mais amigável. Os dois conectaram um controle de Wi, um em um Chunk e outro no Classic no Arduino usando o Johnny 5 que eu acabei de falar para controlar o drone. Esse é o Max. Eles usaram um mapeio de reconhecimento vocal e ele fala decola, o cara decola. Ele fala para o celular e agora eu posso dizer para virar do meu celular. Então eu posso dizer para virar ao redor. Ele dá um comando para dar um mortal. Ele falou flip. O que ele vai fazer? Ok, super. Eu vou dar um land. Land, pousa, ele vai e desce. Esse cara montou um servidor em Yod e aí o que ele faz? Ele pega a imagem da câmera do drone e pelo servidor de streaming dele, ele faz o streaming numa URL. Então você bate na URL e você vê ao vivo o que acontece. E esse é o cara que reconhece vermelho. Então quando ele reconhece que tem um negócio vermelho balançando, ele avança como se fosse um touro. Esse cara é o substrato que não tem vida, tá? Esse fez, usou um algoritmo de detecção facial. E aí ele se tornou direcção para o outro projeto. Ele vai me apenas se tornou para o face recognition que é realmente fácil porque há já são aplicativos para o outro. Então, as coisas aconteceram. Eu só... ... ... ... ... O que é isso? E aí, esse cara é o cara que falou no começo Que é o cara que pegou um controle do Wii Espetou num Arduino usando o Johnny Five Ele tinha acabado de comprar esse Arduino Ele nem sabia se ia dar certo Aí ele fala que cada botão do controle faz uma coisa Todos os botões fazem alguma coisa Ele tem o Konami Code que ele faz dois more times Então, o que você vê aqui é um projeto muito simples É só trocar um marcador O que esse cara fez é o seguinte Ele fez um algoritmo que ele define um marcador Que no caso é um iPad com uma bola verde E quando ele detecta essa luminosidade dessa bola verde O drone começa a seguir essa bola Então, se ele vai para longe do drone A bola aumenta em relação à câmera Então ele fala, bom, eu tenho que ir para frente Se a bola diminui, ele acha que tem que ir para trás Vira E a intenção é sempre deixar centralizado o drone Então você pode ver que ele Ele meio que fica olhando Para a bola verde Enfim, é isso Esse é o NodeCopter Então, imagina que fantástico você poder Ter As APIs estão externalizadas Você monta a aplicação que você quer Aí o que... Ué Você monta a aplicação do jeito que você quer E você passa o comando do jeito que você quer Então, o primeiro cara pegou o celular Ligou a aplicação dele Num serviço online de reconhecimento de voz Que tem, que é uma API gratuita E o cara pegou e cadastrou Se eu falar, take off, decola Se eu falar, land, pousa Se eu falar, flip Imagina aquele animal Você fala, vira Ele, sei lá, mortal Ele dá um mortal Você fala uma coisa E a parada executa Desse jeito Isso é fantástico Isso é fantástico Novamente Aqui, esses caras estão fazendo com Javascript Esses caras estão fazendo com Javascript Qualquer framework pode comunicar Com qualquer linguagem Qualquer... Com a API dos caras Então, um código bem básico Pra gente executar Aqui É esse cara Então eu vou lá e falo pra ele ARDrone Certinho, explicando Eu não inventei esse take off Não foi eu que declarei Isso aí é da API dos caras Já e tal Uma vez que eu mandei ele decolar Eu passo em seguida Depois Depois de 5 mil Esse 5 mil Esse 5 mil é o tempo que ele usa Pra executar alguma tarefa Aí eu falo pra ele Bom, depois de 5 segundos pairando Porque eu não mandei ele virar Não mandei ele ir pra frente Não mandei ele ir pra trás Não mandei ele fazer nada Depois de 5 segundos pairando no ar Você para todos os comandos E land Pousa Então ele... Esse código vai fazer o que? Ele vai ligar os motores Vai decolar o drone O drone vai ficar parado 5 segundos E ele vai começar o processo de pouso Chega aqui É engraçado que ele se joga Assim, é mó engraçado Então esse código aí Faz isso aí Então... Opa Não Desculpa Não Buguei Aí, demo Aê Então vamos fazer uma demonstração desse cara Primeiro eu tenho que ligar o drone Quero pedir uma coisa pra vocês Principalmente o pessoal que tá aqui na frente Eu não sou responsável por nada que venha acontecer Tá? Pode ser... Aconteceu já uma vez De eu ligar Ele foi... Bateu na jugular do cara e sangrou Mas parece que é uma morte sem dor Não tem muito problema Quando corta a jugular assim Que aí o sangue vai rápido E não vai nem pro cérebro Então não tem tempo de você receber o sinal da dor e tal Então pode ficar tranquilo Se ele for em direção de vocês Faz assim, ó Tá? Não bate nele que você não vai quebrar o drone Não... Não põe a mão nele Tô brincando Ele tem um sistema de segurança bem bacana Você... Ele tá... Ele... Os comandos que eu coloquei É pra ele ter movimentos singelos Só que se ele for pra vocês Vocês podem ver aqui As luzes estão verdes, né? Se eu faço assim É porque eu não tô com ele ligado Mas ele detecta que ele tá numa... Aqui, ó Ficou vermelho Ele detecta que ele tá numa posição de risco E ele desliga todos os comandos na hora que ele faz assim Então... Relaxa que se alguma coisa der errado Não vai dar muito errado Vai dar errado Vai dar errado Sempre dá errado Se vai fazer live coding Sempre dá errado Ainda não deu Mas dá tempo de dar Então vamos lá Nossa senhora Calma aí que minha janela escapou Bom, vamos lá Espera só um segundo, gente Eu preciso vir aqui agora Cara, a resolução desse projetor é uma coisa de louco Tá bom aí pra vocês enxergarem? Então tá Como que funciona esse cara aqui? Vamos lá Primeiro eu vou mostrar pra vocês um cara chamado ARDrone NodeCopterMonitor Tá Então o código desse cara é simples desse jeito Se eu fui lá Se eu fui lá NPM install ARDrone NPM install ARDrone NodeCopterMonitor O que que esse cara faz? Quando eu rodo ele Ele me cria Ixi Peraí Lembra que eu falei que tinha que instalar? Então, se não instalar não funciona Entendeu? Então o que que esse cara faz? Basicamente assim Bem Eu vou rodar ele pra vocês entenderem legal o que que ele faz Mas Quando a gente Quando a gente roda esse cara Ele conecta No drone Pô internet Você tá tão rápida Agora você vai me Dar uma canelada? O que que ele faz? Ele conecta no drone E aí ele cria um servidor Em Node Um servidor HTTP Eu consigo conectar Do meu navegador Nesse servidor E ele me mostra Um modelo Em WebGL Do Do drone Renderizado E me passa todas as informações De todas as APIs E eu consigo controlar ele A partir Dessa aplicação Só que controlar ele A partir dessa aplicação Não é um negócio muito legal Porque Ele tem várias falhas Na hora de controlar Esse ponto de rede aqui Tá funcionando? Tá conectado? Peraí só um segundo Lembra quando eu falei Que quando você faz live Alguma coisa dá errado? Normal Eu tô acostumado já É só o NPM Danosia Pra variar Bom, então Desencana Dessa demo Né Descane 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 Cara, o pior é que É só com esse Bom, paciência Peço desculpas Mas essa demo eu vou pular E eu vou mostrar a demo prática já então Tem um vídeo Pra não dizer que eu falei miseravelmente Apesar de ter falhado Tem esse vídeo aqui que mostra como é que funciona Ele renderiza na tela O drone mesmo E aí conforme Uma vez que ele conectou eu pego o drone E eu começo a fazer movimentos Com ele Só pro pessoal entender como é que funciona Esse lance dos sensores Então vou passar pra frente Aqui no canto superior direito Ou melhor Nossa, não dá pra ver? É lá, ó É a câmera Então ele monta o servidor E ele tá transmitindo Eu peguei ele e comecei a mexer Os sensores vão passando as informações Aqui tem as informações Tá? Vocês vão ver exatamente desse jeito Só que o legal é vocês verem em tempo real Eu fazendo ele acontecer E aí ele passa essas informações E ele passa pro modelo 3D de WebGL Então ele pega o eixo XYZ Calcula com todos os eixos E sensores que ele tem E renderiza o modelo em 3D Ali em cima Exatamente do jeito que eu tô fazendo Tá? Tá? Então aqui eu vou mostrar outro exemplo pra vocês Pessoal Desculpa aí Esse cara aqui O que ele vai fazer? Esse aqui Eu não uso nenhum framework A não ser o próprio do AR drone Então o que eu faço aqui? Eu mando ele decolar Depois de 2 segundos Depois de subir por 2 segundos Eu falo pra ele Girar Anti-horário Numa velocidade de 0.5 Essa velocidade aqui É uma velocidade que ele tem Então eu falo pra ele girar Durante 5 segundos Pra esquerda E aí Eu falo pra ele Eu não vou falar pra ele fazer isso Tá? Então Depois ele vai Ou seja Ele vai subir Girar E pousar Eu só tô Eu tô realmente com um pouco de receio Porque Tá bastante vento aqui O que é bom Mas Pro drone não é muito Então eu vou dar esse comando Tá? Vocês não estão enxergando Aí Então eu passo pra ele Esse comando Ele vai Jugular Lembra? Mostra o pescoço Girou Desligou Aqui eu engano ele O que eu fiz? Eu coloquei a mão Por quê? Lembra que ele tem esse sensorzinho? Ele vai chegando 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 Até esse valor ser menor do que X Que ele interpreta Que ele tá pousado Eu coloco a mão Enganei ele Eu falei Ó, você tá no chão já Truta Eu podia deixar ele descer Mas eu vi que ele ia bater aqui Ó Geralmente eu deixo Então é simples desse jeito Aí aqui a gente pode ir brincando Ah, pô Acho que ele pode subir um pouco mais E virar um pouco mais Eu posso colocar Bom Peraí Aqui eu mandei ele virar Clockwise agora Ou seja Ele vai virar 5 Por uma direção Pra esquerda E 5 Pra direita Vamos Rodar esse cara Pra ver o que ele vai fazer Peraí Que alguma Ah, já sei o que foi Calma lá Oi, mas calma lá Oi Exatamente Bugou Ajusta esse comando Não é Ele tem A conexão dele É bem horrível Assim Tá Vamos ver se agora vai Aê Agora eu mato um Não vai embora não, cara Calma Calma Tá tudo sob controle Só sei desesperar Eu tava tudo tranquilo aqui Aqui pra mim foi sussa Isso é muito legal Isso é muito fantástico Isso é bem bacana Oi Ah, entendi Vamos ver se ele instalou lá Ele instalou, rapaz Olha aí Então vamos lá Quanto tempo eu tenho? Dá tempo ainda? Beleza Dá, né Dane-se os caras lá Eu tô falando que dá Então dá Não foi eu que falei isso não Foi o cara aqui Eu amo você Sem beijo, cara Não rola Ah Vai até funcionar Isso que vocês estão vendo É exatamente O que vocês estão pensando O que vocês estão vendo Lá em cima Lá em cima eu tenho a bateria Aqui eu tenho a informação Que a API do próprio drone externaliza pra minha aplicação em Node Que passa pro meu computador Num servidor HTTP Que tem esse cara aí E aí o que que acontece? Ó Ó Em tempo real Qualquer coisa que eu faço aqui Ele Faz lá Como eu tô usando Um flash blocker O flash acha que a tag video Também é flash Cês não tão vendo o vídeo Mas eu juro que funciona Então ó Basicamente é isso aqui Eu viro ele de ponta cabeça Faço o que eu quero Viro pra vocês Se eu virar ele pra cá Ele acha que ele tá de frente E aqui vocês veem Em tempo real Todas as informações Sendo atualizadas De acordo Com o que precisa Esse é o cara que eu queria mostrar E consegui mostrar Eu venci Enfim É isso Quase Quase é isso Depois do último demo Vem os meus agradecimentos E coisa e tal Agora O que que eu acho bacana Desse cara Pra mostrar pra vocês Que eu acho que cês vão gostar Acho mesmo que cês vão gostar Quem tá com o computador aí Quem tá com o computador aí ligado Agora Tá ligado Tem um computador Se tem um USB livre Isso aqui É um Raspberry Pi Isso aqui é um computador Barato Simples Que já foi motivo de muita piada Lá onde eu trabalho Mas O que que a gente consegue fazer com isso aqui Qualquer coisa que um computador faz Esse computador Quando liga Sobe um Debian E eu instalei E eu instalei E eu instalei o NodeJS E eu instalei o NodeCopter aqui E eu passei uma instrução pra ele Que assim que ele se conectar No NodeCopter Ele fala Pra ele executar algumas funções O NodeCopter O drone Tem uma porta USB aqui Se eu fizer um suporte Bacana Eu posso ligar isso aqui no USB E o próprio drone vai alimentar esse computador Porque ele só precisa de uma porta USB Mais nada O sistema operacional funciona no SD card Ele tem um dongle Wi-Fi aqui Que é USB Que eu coloquei Então Eu já te vi na minha vida antes Eu te conheço Então peraí Qual que é teu nome? Leonan Leonan vai me ajudar agora Ele vai plugar O Raspberry Pi No computador dele O que que é? Um Mac isso aqui? Caramba Mas parece hein Enfim É um PC Eu não Sério mesmo O que que ele vai fazer lá? Isso é pra mostrar O quão autônomo A gente pode fazer E o quão Limitada É nossa capacidade Que na verdade Não é limitada Uma vez que eu Declaro um plano de voo Pra esse cara aqui Seja usando um GPS Seja usando qualquer coisa Eu consigo Fazer o que eu quiser Eu podia programar esse drone Pra ficar sobrevoando Tipo Vou até um ponto X Um ponto Y Um ponto Z Filmando e transmitindo Isso ao vivo Blá 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 E quando tua bateria Chegar no nível de 15% Volta Pra estação Que eu vou trocar A tua bateria E me avisa Sei lá Me manda uma mensagem No meu relógio Que você tá chegando Né Isso aí Pra galera aí Casada Pode botar um desse Em casa Tipo Ah esposa Tô chegando Libera a galera aí Brincadeira É não é brincadeira não Você ligou Ou você tá me sabotando Tá Ele falou que é porque É Windows Não tem nada a ver isso aí Fala comigo Será que é a distância? Não pode ser a distância Sempre que eu chego perto dele Ele liga Tô com medo Despluga aí Pode desplugar Faz assim ó Como eu só preciso Da alimentação dele Empresta aí Talvez pode ser a distância Viu pessoal Eu nunca testei Dessa distância Eu vou fazer o seguinte Eu tenho aqui Isso aqui Nada mais é do que uma bateria Tá Isso aqui é uma bateria Não tem nenhuma tecnologia Nisso aqui Vou ligar Ó Liguei Tá aqui Só liguei O que eu tinha feito No computador dele lá Foi exatamente isso Eu tava usando alimentação Do computador dele Pra ligar o meu Raspberry Pi E alimentar aqui O que precisa Pra ele funcionar Parece que tá conectando Vocês sabem rezar pessoal? Ele demora sempre um minutinho Um minuto e meio Pra subir E eu testei Cadê o Lucas? Você viu que funciona Você viu que funciona O Lucas Eu testei Antes de vir aqui É sempre assim Mãe Sem as mãos Pessoal, é isso aí Obrigado Valeu Ele nem saiu do palco Rapaz Ele tá obediente Perguntas? Tem espaço pra pergunta? Peraí Vamos pro microfone ali Quem tem pergunta Levanta a mão Aqui Ele perguntou primeiro Vem aqui já Ele Olá, tudo bom? Olá Seu nome? Qual é? Meu nome é Elton Eu sou lá Da TFPR Daniel Prazer imenso Tê-lo aqui Na audiência Com a gente Bacana Obrigado Primeiro Ali dentro Que tem o Arduino E segundo Onde é que você conseguiu? Não O Arduino Foi a primeira parte Da apresentação E o Nordicóptero A segunda O Arduino Se aplicaria No caso Aqui dentro Só tem as coisas Do drone mesmo E uma bateria A única coisa Que o Arduino Seria útil Aqui Nesse caso Nosso É pra Conectar Periféricos Então eu quero conectar Um controle do Xbox Pra controlar ele Eu quero colocar um Kinect E se eu fizer assim Ele decola Se eu fizer assim Ele faz o flip E blá 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 O Arduino Serve como um controlador Que recebe Coisas E traduz Ele é um I.O. Ele recebe de um jeito E traduz De outro jeito E aí ele manda pra esse cara aqui Entendeu? Desse jeito Seria Oi? A aquisição Dele Como é que consegue? Ah então Esse cara aqui Não vende no Brasil É Oficialmente Vamos dizer assim Às vezes você acha Na Finac Que tem um cara Que é um importador E tal Eu comprei ele Num cara De aeromodelismo Aqui em São Paulo Mesmo Em Moema Eu não lembro o nome Acho que é DeMarc Se eu não me engano É extremamente difícil Eu acho que é O meu conselho é Não compre no Brasil Ou vá pra fora Ou peça pra alguém trazer Porque aqui é tipo Dois pau e meio Lá fora é Trezentos dólares É o dólar da Sony Que eles usam Com o drone também Em relação a bateria Quanto dura Mais ou menos A bateria dele Então depende Essa bateria Que eu estou usando Não é a original dele Essa aqui dura uns Quinze minutos A original dura uns Dez, doze Recarrega em uma hora Uma hora e meia Mais ou menos Carga lenta Pra aumentar A vida útil da bateria Mas tipo Quanto custa a bateria Se eu quiser comprar Tipo dez Ah, essa aqui Que não é oficial Acho que eu paguei Sessenta reais Nela Sessenta ou setenta Alguma coisa assim Quem mais tem pergunta? Ali Caramba, setenta pessoas Levantaram Agora parece que ninguém Tudo mundo ia perguntar Onde eu comprei? Não, eu não É, quando você estava Usando o Arduino Ali com o Node Ele tinha que ficar O tempo todo conectado Com o Arduino No USB No computador? Sim Sim, para as duas Do jeito que eu usei Sim, tem que estar conectado No USB Primeiro para a alimentação dele Se você desconectar Você tem que arrumar Um jeito de alimentar o Arduino Geralmente O consumo dele é bem baixo Então ele consegue Se alimentar pelo USB Assim como o Raspberry Pi Que está ligado aqui ainda Inclusive E sim Você consegue usar o Arduino Sem estar conectado em nada Através de Shield Você pode colocar uma bateria nele E usar um Shield Bluetooth Um Shield Wi-Fi Um Shield whatever que você quiser Rodando o Node Oi? Rodando o Node Sim, porque o Node roda No teu computador, né? Ah, tá Mais perguntas ali, ó Tem uma Ó, me avisa Me avisa quando for a última pergunta, tá? É a da tarde Boa tarde Só uma coisa que eu não entendi muito bem É... Se você consegue fazer o quadcopter Pro Nodecopter É... Se conectar diretamente pra internet Por exemplo Eu posso colocar ele pra ir pra bem longe de mim Por exemplo Dar uma volta na cidade Controlar ele da minha casa Se sendo, por exemplo, 3G ou 4G Sim A gente consegue colocar nele Se eu colocar meu Raspberry Pi Aqui, como eu já fiz Só que eu fiz de um jeito muito pouco Eu passei umas fitas, uns lacres aqui E deixei o Raspberry Pi Se eu colocar um módulo Que conecta com... Com um SIM card de um celular Tipo 4G, 3G, whatever Eu tenho um servidor que tá externalizado Se o IP dele não mudar enquanto ele estiver dando um rolê Ou o sinal dele não cair Você consegue controlar Mas você pode fazer um algoritmo de um failsafe de Se minha conexão cair Volta pra coordenada XY Ele tem um módulo de GPS que faz isso Mais uma pergunta Ninguém? Lá Teria a possibilidade de acoplar Talvez alguma espécie de um HD Pra rodar já direto Os comandos direto Sem precisar de um computador Ou de alguma coisa Não, peraí Uma memória Você tem que ter... Uma memória Talvez direto dentro do helicóptero Pra não precisar Então, mas aí eu acho que se tiver É proprietário dos caras Mas uma vez que eles abrem a API Pensando bem Eu acho que é possível Dentro da minha cabeça é possível Eu preciso pesquisar Eu nunca olhei sobre isso Mas se eu consigo fazer via Wi-Fi Por que eu não conseguiria fazer direto Com um RASP lá Com um SD de XGB Rodando a instrução direto Eu acho que é possível, sim Na minha cabeça eu não consigo ver Nenhuma limitação pra isso Posso estar errado Meu compilador pode estar bugado Boa tarde Boa tarde, como vai você? Prazer, enfim Tudo bem Fiquei na dúvida na conexão O PC conecta no helicóptero Via Wi-Fi Ou o helicóptero conecta no PC Via Wi-Fi Então, do jeito que vem de fábrica Ele é um roteador Wi-Fi Computadores podem se conectar nele Por isso que toda vez que eu ia conectar nele Eu tirava da tela Pra vocês não ver Qual rede que eu tava conectando Porque é uma rede aberta Eu consigo entrar nele E instalar um módulo Que ele conecta na rede que eu quiser Com o app, WPA Ah, o protocolo de segurança que eu quiser Uma puta trampo Pra quê? Viver perigosamente é muito mais legal Vocês podiam entrar e dar um comando de telnet Que é assim Tipo, comando e dois pontos Desconecte Aí eu ia Aí a jubilar do caboclinho aqui Alguém tem mais pergunta? Eu fiquei sabendo que tem tempo pra umas 742 perguntas 41 perguntas 741 agora Olá, tudo bem? Ele tem a capacidade de carga Eu posso pregar qualquer gambiarra nele Aí uma bomba Cara, você já começou errado Eu não vou responder Pregar, fazer qualquer gambiarra Se quer fazer gambiarra já tá errado, cara Prega um trem Trem é pesado, não Ele não aguenta De quantos vagão tem? Sei lá, 1 kg, 500 gramas Tem um dois tremzinhos aí Que lembra de trusca Tá, você consegue Você consegue Você consegue Coisas leves você consegue lá Do mesmo jeito que eu fiz Um sistema bem elaborado Com fitas silver tape E lacres de plástico Assim Funciona Mas alguém tem pergunta? Já enjoaram, né? É muito tempo Ah, do lado de lá Ninguém perguntou nada Entenderam tudo Ah lá Só porque eu falei E tem um aqui Pera aí Oi Você já Ah, oi, tudo bem Você Oi Oi Vem, vem Você já ouviu falar Tem uma placa Nem sei se saiu já Acho que é PESL PESLJS Já Essa roda nativa Javascript Faz tudo bonitinho Tal, tal, tal Mas ainda não saiu Comercialmente E ela é bem legal E eu quero muito ela Vocês que vieram aí Eu aceito Você é da TESL? Eu não Então pode pegar o microfone É bem legal essa placa Ah, tem um cara ali Que pediu Espera só um pouquinho Que o rapaz A nossa modelo Que tá Atleta Vocês tem mais 20 minutos Pra você pergunta Chama o pessoal Dos outros palestras Pra você pergunta Pra mim Aqui Obrigado Obrigado Opa, boa tarde Então, eu tinha ouvido O cara falar do trem Eu me lembrei De um dos projetos Da Amazon Que eles tinham falado De exatamente pegar produtos E transportar até a casa Sim Você acha que seria possível Implementar isso no Brasil também? Sim E outra coisa que eu queria saber Assim, né Eu vi que no Tipo assim No normalmente Você foi fazendo Tipo Counterclockwise Clockwise Aí qual foi o comando Que você usou Pra fazer o flip? Então Ele tem É um Ele tem uma Na API Tem tudo documentado Você consegue ver depois Mas na API dele Ele tem um cara Chamado animate E dentro do animate Você faz lá Tipo Client Drone.Animate Abre parênteses E dentro Você faz um objeto Chama FlipLeft True Sei lá Ou só passa o flipLeft Como atributo Não lembro Mas você fala FlipLeft Right Front Ele tem um negócio Também que é muito legal Que quando eu subi Lá na estratosfera Que vocês ficaram Preocupados A toa Dava pra fazer Um double flip Que é muito legal Posso fazer Uma última pergunta Também? Eu deixo Pergunta Seria o seguinte Eu tinha visto Esse quadricóptero Antes E eu vi Que teve Um dos developers Que ele tinha criado Um algoritmo Pra mesmo Se você cortar As hélices Ele consegue Se manter Estável Então Cara Esse negócio Aí O nome desse cara É Jesus Cristo Ele é um Cara Foda Fantástico Ele é um Cara fantástico De uma universidade X De um país Y E esse cara Ele apresentou No TED Realmente Existe esse algoritmo Não é esse drone Esse drone Aqui É da estrela Perto do drone Do cara É sério Isso é da Grow Isso aqui Perto do que o cara Fez Mas é fantástico Depois eu Tuito É Eu Não Eu podia botar Um vídeo Do cara Aqui E ir embora Que ele ia falar Muito Coisas muito Mais legais Que eu Mas é que eu Queria falar De Javascript Ele não fala Mas é fato Assim Na apresentação Ele corta As hélices E o drone Quando O nome do cara Não sei o que é lá D'Angelo D'Angelo É um anjo Mais perguntas Alguém tem? Não? Acabou? Sim Então No caso de energia dele Quanto tempo Você acha que poderia Durar ao máximo E com energia solar Também O tempo de duração Máxima Cara Isso é muito relativo Se eu botar Uma bateria De carro Nele ali Ele não vai ter força Para decolar Mas se ele tivesse Ele ia voar Durante sei lá Dois anos Sem parar Inclusive A The Pirate Bay Provavelmente Deve ser um dos sites Mais acessados Da campanha É Eles estavam Assim O país Que eles são sediados Eles são banidos Os caras são repudiados Em todos os lugares Eles tem um plano Real E funcional De fazer Exatamente o que eu fiz Aqui hoje Mais ou menos Pregar os Raspberry Pi Porque a informação Que eles fornecem É ínfima É muito pequena E é muito rápido De acessar São arquivos de texto Com informações Eles não servem Um arquivo Em si Eles conectam Pessoas que querem Os arquivos de pirataria E tal E eles tinham um plano E chegaram a executar Como beta E tal Drones Servindo isso E uma rede 3G 4G E também testaram Fazendo uma rede mesh O que é uma rede mesh? A cada x metros Eles tinham Um ponto de wi-fi Um access point E esses drones Ficavam sobrevoando Em espaço aéreo Eles não podem ser banidos De um lugar físico Porque esse lugar físico Não existe Mas enfim Eles também podiam ser abatidos E tal Enfim É um negócio muito Muito louco Mas é muito viável E se colocar uma célula De alimentação Energia solar Aí esquece Subiu não desce mais Agora acabou né Não? Tem mais? Acabou? Pessoal Mais uma vez Um prazer imenso Estar aqui na Campus Party Falando de front-end De Javascript Para vocês Espero que vocês tenham gostado Tanto que eu gostei Obrigado Valeu